E agora vamos ouvir o evangelho dessa quinta-feira, gente! Último dia do mês de junho! Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns escribas pensaram consigo, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, Por que pensais o mal em vossos corações? Que será mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então dirigiu-se ao paralítico e disse, Levanta-te, pega tua maca, vai para tua casa. O paralítico levantou e foi para tua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Ai, Jesus, demais, né, gente? O paralítico e seus amigos. O pecado é quem nos paralisa e nos faz enfermos. Quando Jesus curou aquele paralítico, perdoando-lhe os pecados, Jesus tinha consciência disso. Ele sabia que a sua missão aqui no mundo era nos libertar do pecado e de toda obra do inimigo, concedendo a vida eterna, não somente para depois da nossa morte, mas desde já. Enquanto estamos aqui na terra, ele veio curar a nossa paralisia, a nossa indisposição para enfrentar as dificuldades da nossa vida, que é uma decorrência do pecado que nos escraviza. Na verdade, Jesus já nos libertou do pecado para que possamos viver uma vida harmoniosa com o Pai, conosco e também com aqueles da nossa convivência. Por isso, somente Jesus ainda é hoje aquele que tem poder para nos curar, salvar, libertar de todas as nossas iniquidades. Ele hoje também conta com cada um de nós para levar até ele os que estão paralisados pelo pecado, acomodados na sua vida vazia e por isso tornaram-se desiludidos e sem esperança. Mas Jesus, ele nos cura para que possamos tomar decisões e cumprir com os compromissos que precisam ser assumidos. E nesse evangelho, Jesus, depois de perdoar os pecados e curar o paralítico, recomendou, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Por que para casa? Porque é na nossa casa, é na nossa família que temos que experimentar em primeiro lugar a vida nova que Jesus vem nos dar. É dentro da nossa casa que começa a obra de salvação que o Senhor preparou para nós. É lá que fazemos o primeiro teste dos nossos relacionamentos. É lá que começamos a viver o reino dos céus aqui na Terra, quando aprendemos a compreender, partilhar e dialogar principalmente. Assim a gente exercita a oração em comum e rega a nossa fé.